E aí pessoal, beleza? Tava com saudade de vocês de fazer mais unboxings, mais reviews E olha só o que eu trouxe hoje pra gente falar, Mi A3 E vamos falar rapidinho aqui das especificações, porque depois a gente vai entrar em um detalhe no vídeo, tá? Ele vem com três câmeras agora, uma sendo ultra-wide Nós temos mais bateria aqui no Mi A2, agora com 4030 mAh Sensor digitais na tela E um processador mais atual, que é o Snapdragon 665 O Mi A2 vinha com o Snapdragon 660 Então a gente teve aqui um ganho de desempenho E também na questão de GPU gráfica, ou seja, ele vai sair melhor com jogos Mas a gente vai falar isso durante esse vídeo Vamos abrir aqui? A minha versão é a 4GB de RAM, 64GB de memória ROM, tá? Que é a memória interna, na cor Just Blue, beleza? Então vamos lá, conferir aqui o Mi A3 Esse carregador aqui é de 18W, tá? Então é um carregador rápido E o cabo de transferência e carregador tipo C Mais nada, não vem com fone de ouvido, ok? Agora vamos ver aqui o bonitão, olha só Esse na cor azul, chama atenção, né? Olha que bonitão Azul sempre é bonito, eu gosto da cor azul E por isso mesmo vem com a case transparente Que é pra ele se destacar melhor, né? Então vamos tirar aqui, ó O plastiquinho Olha só Que bonito ele tem essa Como se fosse um... Alguns efeitos Com a capinha, olha só Transparente Dá pra você mostrar o azulzão bonitão, ó Não perde aquele efeito Eu só não gosto quando a entrada do fone de ouvido é em cima Eu prefiro embaixo Porque é natural, né? Você colocar no bolso de ponta cabeça E o fio ficar pra cá Aqui uma curiosidade Que a case ela traz Como se fosse uma tampinha aqui Pra tampar a entrada tipo C Mas pelo amor de Deus, hein? Isso aqui não é pra deixar ele à prova d'água Tanto é que o Mi A3 Ele não tem certificação É IP68, IP67 Então não submerge ele em água É apenas uma tampinha aqui Pra evitar de entrar poeira Alguma coisinha que possa danificar A entrada tipo C Então, ó Só uma curiosidade aqui Esse adendo da case Que é diferente do que a gente tá acostumado a ver Algo que eu gosto de sempre mostrar É a gavetinha aqui com os slots Para os cartões Então a gente tem aqui Um slot híbrido Ou seja, você pode colocar Dois cartões de operadora nano SIM Ou um cartão nano SIM Mais um cartão micro SD Pra você expandir a memória interna Do seu smartphone Vem com o Android One Que é o Android disponibilizado Já diretamente pelo Google Sem muitas interferências do fabricante Notezinho dele em gota Bem discreto aqui Com a câmera frontal Na parte de trás A gente tem as três câmeras Do lado direito Botão de volume e power E do lado esquerdo Espaço aqui pra gavetinha O slot pra você colocar O cartão de operadora A entrada pro fone de ouvido É na parte superior A gente tem um sensorzinho aqui De infravermelho Embaixo a saída de som E a entrada pro carregador tipo C E agora iniciando Repara aqui Nós temos o sensor digitais na tela Então vamos configurar aqui Você vai colocando o seu dedo na tela E tirando Em diferentes posições Assim como você faz Num sensor de digitais comum Aquele que normalmente fica Na parte de trás do telefone Detalhe que você pode adicionar Outros dedos Ou até mesmo outra pessoa Pra ter acesso ao seu smartphone Aqui no caso Eu vou colocar aqui Já encerrei Vamos testar aqui o sensor digitais Repara que eu não preciso Estar com a tela ligada Ele me indica aqui Mais ou menos Onde eu tenho que colocar o meu dedo Aí eu vou colocar aqui O meu polegar Aí ele vai ativar Vamos de novo aqui Aí é um pouquinho lento Não é tão rápido Quanto o sensor digitais Quando fica na parte de trás E ele ativa tanto com a tela ligada Quanto com a tela desligada Tá? Ó Só colocar aqui Só que você tem que acertar A posição correta Beleza? Se você colocar aqui Não vai funcionar Não vai funcionar Nem muito próximo aqui Você tem que colocar Bem aqui onde ele indica Pronto Agora sim Essa é a tela inicial do Mi A3 Com os aplicativos padrões do Google Certo? Você tem todos os aplicativos Normalmente do Google Aqui deslizando pra cima A gente tem os demais aplicativos Que vem Olha Ele vem bem chutinho Nada daqueles bloatwares Que é aqueles aplicativos desnecessários Em configurações Sobre o dispositivo A gente pode ver Que ele vem com Android 9 Android Pie Que é a última versão aí Que tá disponibilizada pelo Google Repara que eu tenho aqui Um aplicativo da Xiaomi Então Vocês podem ver que Por mais que seja Android One Tem um pouquinho sim De customização Por parte do fabricante Agora vamos falar um pouquinho Das especificações dele A câmera frontal São de 32 megapixels Então a gente tem aqui Bastante resolução Nessa questão de foto Eu vou tirar algumas fotos Vou postar aqui Pra que a gente possa conferir O Mi A2 já tirava boas fotos Pra um celular intermediário Ele já saia bem Nessa questão de fotografias O Mi A3 teve seu upgrade Em relação Pra suas selfies Já na parte traseira Vamos dar uma olhadinha aqui Acessar o aplicativo de câmera Que eu acho que nada melhor Do que já visualizar Então aqui a questão Da grande angular Então como que funciona aqui Vou deixar aqui Os produtos Só pra vocês verem Então repara que Quando eu aperto aqui Nesse pontinho Que é o 0.6 Ele dá aqui A abertura De 118 graus Então você tem Uma câmera wide Aqui no modo normal E aqui com um zoom De duas vezes Então a gente tem Essas configurações Aqui pra você Conta com inteligência artificial Assim como outros celulares Da Xiaomi Questão de vídeos A gente vem aqui Nas configurações Só pra vocês verem Qual que é a resolução Que ele grava Então qualidade de vídeo Full HD 30 quadros por segundo Ele filma também Full HD a 60 quadros por segundo E em 4K A 30 quadros por segundo Vamos ver aqui A questão de Câmera lenta Então ele também filma Em câmera lenta A 120 quadros por segundo Vamos aqui Pra câmera frontal agora Vamos aqui Nas configurações Da câmera frontal A gente tem aqui A possibilidade De filmar em Full HD A 30 quadros por segundo Na câmera frontal também Tem estabilização de imagem Não sei se vocês viram aqui Estabilização de imagem Então é estabilização digital E agora vamos falar Algumas questões aqui Que podem não ser boas Ou podem Dependendo do seu ponto de vista Aqui um teste rápido De câmera frontal Então a gente vai sentir Um pouco da qualidade Do áudio Do microfone E também Da câmera frontal Câmera de selfie Aqui pra vídeos Claro que no review Eu vou sair Vou testar de dia De noite Aqui é pra primeiras impressões Beleza? E também Me sigam no Instagram Arroba Fala Bertão Porque eu vou fazer os stories Com o Mi A3 Pra gente sentir Como que tá A qualidade do Mi A3 Para os stories Tem muita gente que gosta E compra o celular Pensando realmente Na qualidade dos stories Agora com a câmera traseira Eu não sei Se eu estou me enquadrando bem Tá pessoal Então dá Esse desconto aí pra mim Mas até mesmo Pra gente sentir também Como que tá a câmera traseira Cara e eu olhando assim A traseira do smartphone É bonita mesmo Tem aquele efeito É bonito Vocês vão ver Quando eu fizer o review Mostrar de dia O reflexo do sol Batendo nele Bem Nossa cara Vai ficar bacana E aí O que vocês acharam Da qualidade da câmera dele? Comentem aí embaixo também A tela do Mi A3 É uma tela AMOLED Então O Mi A2 Ele trazia uma tela IPS E agora a gente tem uma tela AMOLED Por que que veio a tela AMOLED? Porque é a tela que permite A tecnologia de desbloqueio De digitais na tela Com a tela IPS Você não consegue A tela AMOLED é melhor? Depende Eu gosto mais Porque ela tem mais contraste O preto É realmente a ausência de luz Porém é questão de gosto Tem pessoas que gostam mais Da tela IPS Por questão de realidade Das cores Aqui no AMOLED Ele é muito contrastado Tem muita saturação No caso de fotografia O que você está vendo Numa tela IPS É o mais próximo Do que realmente ela é O AMOLED Ele faz esse ganho aí Eu gosto do AMOLED O AMOLED tem essa questão De poupar mais bateria também Por conta da ausência de luz Quando é preto Então o preto realmente É ausência de luz Na tela IPS não Ele fica meio acinzentado E aí nós temos a questão Da tela Que algumas pessoas não gostaram E é ponto de vista também A tela do Mi A3 É uma tela HD Ou seja Por que que não é uma tela Full HD? Bom É opções da Xiaomi De ter colocado uma tela HD Porém a gente Pensando do lado positivo A gente tem um ganho De autonomia de bateria Uma tela Full HD Vai gastar mais bateria Que uma tela HD Eu fiz uma pesquisa recente No meu Instagram Caso você não me siga lá É arroba fala vertão E a maioria das pessoas Falou que o que ela mais Precisa num smartphone É a bateria Talvez foi uma estratégia Da Xiaomi Empresar por um preço menor também Porque uma tela HD É mais barata E é mais o produto E privilegiar a questão De autonomia de bateria Sendo que a gente A gente teve também O ganho de bateria Aqui no Mi A3 Que foram de 3.000 3.000 alguma coisa Que a gente tinha Arredondando 3.000 que a gente tinha No Mi A2 Para 4.030 Agora no Mi A3 Então o Mi A3 Ele ficou mais focado Em bateria Que era uma grande Reclamação de vários Usuários do Mi A2 Não posso falar pela Xiaomi Mas ao meu ver Eles priorizaram Essa questão de autonomia De bateria Trazendo mais bateria Que o Mi A2 Trazendo uma tela Inferior em questão De resolução Mas que poupa mais bateria Em questão de processamento Ele é um processador Mais rápido Que o do Mi A2 O Mi A2 Vinha com o Snapdragon 660 Esse aqui é o 665 Que traz sim Um pouquinho de desempenho A mais Só que o diferencial Desse chipset É que ele traz Uma outra GPU gráfica Que é a Adreno 610 Superior a Adreno Que vinha no Mi A2 E aí quando a gente Fala de desempenho gráfico O Mi A3 Tem sim uma larga vantagem Em relação ao Mi A2 É uma evolução Em relação ao Mi A2 Com certeza É sim uma evolução A gente tem aqui Mais bateria Um processador melhor Com uma GPU gráfica melhorada A gente tem câmeras Com sensores melhores Uma câmera grande-angular Que a gente não tem No Mi A2 Então a gente tem sim Grandes avanços É sim uma ótima opção Para quem tem um Mi A2 E quer pular para o Mi A3 A gente ainda vai testar A fundo a câmera Até mesmo Para trazer um review Que é um unboxing Primeiras impressões Você já encontra ele no Brasil Esse daqui Eu adquiri em São Paulo No pessoal da Mundo Digital Vou colocar o Instagram Deles aqui embaixo O WhatsApp Você pode procurar eles Que são de confiança Mas também vou colocar O link da Amazon Brasil Caso você queira Comprar via e-commerce Ok? Então fica esperto aí Que em breve Eu vou soltar o review E análise desse smartphone Que tá bonitão E antes que você se esqueça Carimba esse like E se inscreve nesse canal Para acompanhar o vídeo Quando sair A análise do Mi A3 Beleza? Eu vou ficando por aqui Desejo tudo de bom para vocês Aquele abraço E tchau E tchau E tchau E tchau